É galera, hoje jogo do Novo Neymar, time do Novo Neymar versus time do Aladim, time do Messi versus time do Cristiano Ronaldo E tamo com o Brutão aí, indo pra lateral, vamos ver o que ele consegue fazer, deu a pausa, vamos ver Aí o Griezmann já tomou e sai na velocidade, o Brutão sai correndo atrás, Griezmannzinho, esse Griezmann joga demais Olha o Novo Neymar, olha o craque passando, dominou o Novo Neymar, fez o passo pro Pepe Agora Pepe Lirou com ela, fez a pausa, tocou o Novo Neymar, bateu Gol do Novo Neymar Cara, e ainda falam que o Davi Bastos vai ganhar dele, ganhar que jeito O homem é uma fera, 1 para o time do Novo Neymar, 0 para o time de Aladson Cara, com o Novo Neymar, Bolivinha, toda essa tropa junto, vai ser muito difícil alguma equipe parar o time do Novo Neymar Tá o Pepe, o Griezmann, equiparamente a gente pode perceber que o time de Aladson não tá tão bom assim Lá vem um sorrisinho com ela, sorriso cortou bonito o Novo Neymar Vem o Bolivinha na marcação, o Vitinho abre na ponta Joga, Aladson briga, a bola tá com o sorriso, o Bolivinha faz a pisada, consegue tomar a Bolívia O Aladinho começa a reclamar, joga agora no Novo Neymar Novo Neymar briga, sobrou pro Novo Neymar pra bater Nossa cara, que destreza, como joga esse Novo Neymar Caduzão já abre com o Brutão na ponta, o Aladinho vem buscar, Novo Neymar intercepta o passe Sobra pro Sorrisinho, Sorrisinho vai partir pra cima do Little Pepe Passa entre os dois, o Griezmann acompanha, passa Novo Neymar, tá só o Bolívia Jogou no Brutão, a bola foi muito esticada, o Brutão não consegue tomar E pega o Gigante Gigante faz o passe pro Bolivão Galera, 1x0 pro time do Novo Neymar, olha que passe lindo pro Pepe Nossa, que passe do Pepe, e o Pepe acaba domina Esse Pepe é ruim, padeleu Vai tomar uns 10 do espanhol E vem Aladson com ela, Aladson pedalou, bom corte do Aladson Tocou, bateu, gol Do Aladson E ele vai fazer a comemoração do 77 Fez a comemoração O Bolívia tá reclamando com a sua zaga, e tá certo ele Tava ele contra 3 do time do Aladinho E vem ele com a bola Bolívia, briga com o Aladinho Cortou o Brutão, jogou na ponta E o Caduzão estoura ela Olha o gol Nossa, cara, quase que foi gol do time do Aladson Gol pro Caduzão, né Porque o time do Aladson tá horrível, cara 1x1 por causa do Aladson Dá o Vitinho com ela Esse Vitinho que inclusive é bem fraquinho, cara Muita mídia e pouco futebol Agora fez o passe Olha o Bolívia Meu Deus, olha o tapa que ele dá, galera Quase que ele encobre o Caduzão É porque o Caduzão é alto Ia ser um baita de um golaço Por enquanto, 1x1 jogo Sobrou O Vitinho não consegue dominar O Aladinho reclama com o Vitinho O Grismazinho pedindo a bola Jogou no Bolívia O Bolívia domina Faz o giro Jogou no Pepe Pepe Little Agora Pepe, Bolívia Pepe, Bolívia Ninguém quer fazer o gol Gol E o Aladinho começa a reclamar com a sua zaga Porque tá 2 para o time do Novo Neymar E 1 para o time de Aladson 1 gol do Bolívia Outro gol do Novo Neymar 1 gol do Aladson Para o time do Aladson Olha, Aladson bateu A bola desvia no Little Pepe Galera Hashtag Iplogloss Protege você das assaduras no bumbum Se você sofre de assaduras Não se esqueça Use Iplogloss Já tá o Grismazinho na marcação O O Sorris acha que é freestyle Tenta um drible Mas acaba se enrolando com a bola Sobrou no Grismazinho Grismazinho acelera Vai pisar Pisou para o Bolívia Bolívia recupera ela Vem Bolívia Busca o Novo Neymar Sobrou o Novo Neymar Bateu Para fora O Bolivão reclama com o Novo Neymar E foi uma chance clara de gol Mas infelizmente o Bolívia não pegou Já tava Aladinho com ela O Novo Neymar puxa a camisa de Aladinho Aladinho reclama Falta para o time de Aladson Galera jogo bom até aqui Dois para a equipe do Novo Neymar Um para a equipe de Aladson Tá o time do CR7 Verso o time do Messi Bela jogada do Brutão O Brutão parece aquele extrator desgovernado Ele vai com força Vai abaixa a cabeça E vai com ela Mas nunca consegue concluir a jogada Mas olha o time agora do Bolívia Bolívia e Novo Neymar Vamos ver Agora Tocou e agou 3x1 O Vitinho marcou bobeira Sobrou 3x1 para o time do Bolívia Faz a pisada Bolivão bateu Defende o Caduzão Olha e o Bolívia está imparável Galera O Bolívia está jogando muito O Bolívia está jogando a bola Não saiu Não saiu Agora Grismanzinho jogou Boli pisou Little Pep vai bater Gol 4x1 para a equipe do Bolívia E agora eles substituíram Entrou o Jairão no time O time do Aladim está sofrendo 4x1 Vitinho O Vitinho só fica nessa ponta esquerda Não contribuiu muito com a equipe Jogou no Bruteira Bruteira com ela Bateu Defesaça do gigante Olha a cabeçada Na trave Cara o time do Aladim não consegue diminuir Tenta a ligação direta Não deu certo Sobra com o Bruteira Bruteira Ele versus Bolívia Bruteira jogando a velocidade A bola sai para fora Óbvio né Não tem como sair para dentro E permanece Tenta uma caneta Bolívia E permanece 4 para a equipe do Bolívia Do novo Neymar 1 para a equipe do Aladim Está o sorriso com ela Jogou no Aladson Aladson tenta fazer aquela infiltração por dentro Mas a bola vai para fora E agora está o sorriso Jogou no Jair Jair com ela Aladson 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 pensa Joga Tenta jogar no sorriso A bola vai para fora Sobrando no novo Neymar Não É lateral Lateral Já toca rápido ali Não Não tocou Cruzou na área Para o Jairão Nossa cara O cara tem 2 em média de altura Quase que eles conseguem Diminuir a vantagem Olha o Bolívia tentou a ligação direto E aí o Cazuzão joga para fora Escanteio Vamos ver O Pepe Pepe Liron Jogou no novo Neymar No novo Neymar tenta fazer um 2 E o Jairão acabou cortando a bola Agora vem o Grismazinho com ela Está o novo Neymar encostado ali Sem saber o que fazer E vamos ver Tocou Tocou errado E aí sobrou na Aladson Sobrou na Aladson Está sem goleiro Olha o gol Gol Do Aladson E ele zoou o novo Neymar 4 para a equipe do novo Neymar 2 para a equipe do Aladson E o Aladson não para Está 4x2 no jogo Tenta a caneta E aí o novo Neymar Dá um pisão na Aladson Tenta a batida direta Defesaça do gigante Galera O jogo não para Sobrou Little Pepe Little Pepe com ela Vamos ver o Little Pepe Novo Neymar dispara na frente Little Pepe acaba saindo Com a bola e tudo Bola do time era amarelo Está o Sorrisinho Sorrisinho vai bater Cortou Não cortou Bateu Na trave Foi gol Não, não foi gol Bola na trave Está com o Bolivão Bolivão Corta 1 Corta 2 Cortou a Aladson O Sorriso Parece que está marcando A vovozinha dele Faz tem medo de chegar Está o Bolivão com ela Fez a pisada Tem 3 contra 2 Sobrou no Little Pepe Little Pepe bateu Na trave Galera Está um jogo equilibrado Está um jogo equilibrado 4x2 Depois que o Jairão Entrou para o time amarelo Melhorou Para o time do Cristiano Ronaldo Que inclusive é péssimo O novo Neymar Muito melhor que o Cristiano Ronaldo Vamos lá Agora o Jairão Está com ela Vamos ver galera Isso aqui É futebol raiz Partiu a Aladson Bateu Golaço Não tem nem o que dizer 4x3 do jogo A Aladson começa Jogar em diretas Para o novo Neymar Mas por enquanto O time de novo Neymar Está ganhando Bolivão com ela Bolivão cortou O Brutão desistiu de jogar Deixou o Bolivão sozinho Vamos ver Gol Cara Esse time amarelo É muito frágil Na marcação Claramente o Brutão Abriu o corredor Ali para o Bolivar passar E está 5x3 Para o time Do novo Neymar O novo Neymar Que marcou um dos gols O novo Neymar Que tem sido Um dos melhores jogadores Dessa partida Com certeza O Bolivão em segundo lugar E em terceiro o Baladinho Essa é a minha opinião até aqui Vamos ver Agora o Bolivão Está com ela Bolivão Nossa como joga Esse Bolívia Sinceramente Vai amassar o Cadu Gold Olha lá O Aladinho tem que entrar Na jogada Brigar com o Bolívia E o Aladinho Vem com ela Olha que corte lindo Olha esse Aladson Ai que kick Que kick Meu Deus Para tudo Que golaço Que destreza do homem Eu não estou ouvindo Cadê o novo Neymar Foi isso que ele disse galera Little Pep com ela Little Pep Dribrou o Jairão Little Pep bateu Nossa que defesa do Caduzão Galera Que defesa do Caduzão 5x4 jogo O jogo fica bom Que gol do Aladson Que gol Digno de Puskas Digno de Puskas Só não foi mais bonito Que o do novo Neymar Está com ela Sobrou no Bully Será que ele vai buscar a direita Sobrou no Little Pep Little Pep agora vai bater Que defesa do Caduzão Galera Que defesa do Caduzão Está o Bolívia com ela Bolivão Tenta o drible Tenta a caneta Passou Deu a caneta no sorriso Sobrou no novo Neymar Gol Do novo Neymar É um craque mesmo Esse novo Neymar Tem a destreza O Aladim reclama com ele Falando que ele só fica na banheira Mas na verdade É que o Aladim Tem inveja do novo Neymar Essa é a grande realidade Seis para o time de Bolívia Quatro para o time de Aladson Mas o time de Aladson Pode ser que diminua Então o Aladson com ela Tentou buscar a direita O Bolívia faz o corte O Bolívia senta ali Pedindo foto Mas não foi nada Foi trombada de jogo E tal Agora Olha o Jairão Na trave Olha o Aladim A bola bate no Jairão Agora o Brutão com ela Brutão Vem fazendo a jogada Vamos ver o sorrisinho Sorriso Faz o recuo Apertam ele Agora a marcação Para cima do sorrisão O Jairão Já abre na ponta ali Na ponta esquerda Tenta a ligação direta Com o Aladim Dominou o Aladim Agora o Aladim Com ela bateu Defendeu o gigante E quem está ali Para marcar Novo Neymar Joga na linha Joga no gol Joga na zaga Ele joga em qualquer lugar É por isso que é o melhor Sobre o 10 Agora o Sobrão Jairão Olha o gol Gol Little Jairão 6x5 Está o Bolivão com ela 6x5 para a equipe Do Novo Neymar Agora a bola Ele vai bater Gol E o Bolívia fala Eu vou destruir o Cadu Gold Cara 7x5 Que jogo Que jogo meus amigos Ah não Esse Vitinho Pelo amor de Deus Vitinho Você está assistindo Esse vídeo aqui Eu tenho que dizer Para você Tem que aprender Esse domínio Vamos lá Está com ela Agora Bolivão Bolivão na sua destreza Ninguém aperta o cerco Está com ela Little Pep Para o Novo Neymar Cara você viu O Novo Neymar Nem esperou a bola chegar Ele dá uma sola na bola E quase que ele faz o oitavo gol Do time rosa Do time do Messi Vamos lá Aladson Com ela Cortou Bateu com a esquerda Acabou batendo mal Cara Sinceramente Está o Jairão E o Aladson Correndo nesse time amarelo Eu não estou vendo o Brutão Olha o Brutão na ponta Não estou vendo o Vitinho E só o Sorriso Corre ali na zaga Praticamente é 3 contra 4 E o outro time Tem o Novo Neymar Bolívia Aí fica difícil E ainda tem o Pep E o Little Grosso Para correr Claramente o time amarelo Está na desvantagem Por isso que está esse resultado 8x6 o jogo 7x5 o jogo Melhor dizendo Estou errando os placards aqui Está o Little Pep Querendo fazer um x1 com o Sorriso E vamos ver Little Pep Cisca, cisque e nada Está igual galinha Cisca, cisque e nada Está o Bolivão Esse sim joga Jogou no Grismanzinho Grismanzinho fez o passo para o Pep Pep Agora Jairão Está com ela Jairão Vem no contra-ataca Acelera o jogo Jairão Cortou bonito Jairão Chegou com ela Vai bater Vai bater Joga no Aladson Aladson Com ela Dominou Pensei que ele ia bater Era para ter batido Aladson espera chegar de alguém Agora Jogou no Sorriso Sorriso tem que bater Não bateu Aladson tomou Aladson Bateu Gol Do time do Aladson Cara O time do Aladson Demora muito para bater Mas o Aladson Faz o seu Olha Tomou caneta de novo Sorriso Vem com ela Agora Tocou Bateu Gol Do time do Bolívia Aladson Fica estressado Com o Sorriso O Sorriso Perdeu a bola Tá valendo tudo Tá valendo tudo Bolivão Gol E o Aladson Começa a reclamar Que o Bolívia invadiu O campo deles Mas na verdade É que o Sorriso Que perdeu a bola Foi o Sorriso Que perdeu a bola Não invadiu o campo não E o Sorriso Já tá saindo com ela A Aladson reclama Com o Sorriso E tá certo o Aladson O Sorriso Que tá atrapalhando tudo Tá maluco o Sorriso Tá maluco Fica segurando a bola E agora sim Galera Gol no lado Do time rosa Resolvemos Dar o fair play Porque o Bolívia Claramente invadiu Então permanece O mesmo placar Está 8 a 6 É isso né 8 a 6 Jogou no Vite Tá livre hein Só fazer Tocou no Sorriso Gol Do time do Sorriso E o Brutão lesionou hein O Brutão deitou no lado ali Lesionou o Brutão Tá sentindo o tornozelo E agora Tá o Bolivão Aí o Bolívia não dá fair play não hein Continua deitado ali Sentado ali o Brutão Bolivão com ela Bolívia fez o drible Fez o toque Bolívia 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 E vamos ver hein Tá o Sorriso Ganhou o Bolívia no corpo Tá com ela Ganhou o Sorriso Brigou com o Grisman Sorriso valente hein cara Tô gostando de ver Agora jogou no pé do craque Bateu Meu Deus cara Que destriza que tem esse novo Neymar E acaba o jogo 8 para a equipe de novo Neymar 6 para a equipe de Aladson O Aladson cumprimenta o novo Neymar Dá um abraço Fair play Futebol é isso daí E é isso daí galera Tchau Obrigado.